Capacete Cutlake Olá amigos, venho-vos aqui a falar do capacete Cutlake Neste caso é o Cutlake Mixino O Cutlake é uma marca feita na Europa É uma marca que é a melhor do mundo nos capacetes Eu gosto muito da Cutlake, já há vários anos que corro com eles E nas suas qualidades é que, como podem ver, é bastante ventilado Aerodinâmico, grande conforto, cumpre todas as normas de segurança E acho que é uma aposta ganha corrermos com este capacete Com esta marca de capacete E estou bastante satisfeito, já há vários anos que corro com isto E estou bastante satisfeito, nunca me deixou ficar mal É um capacete também esteticamente bonito E podem apostar nesta marca porque não vos vai desiludir Um abraço a todos